Olha gente, inédito hein? Eu tô aqui no Triple J Rant, fica aqui na rodovia Castelo Branco, quilômetro 109. É um lugar maravilhoso, só conhecendo pra você perceber. Vocês estão de parabéns, viu João? Primeiro no Shop Tour, Chiquinho, João, a gente vai falar um pouquinho desse lugar. Eles prestam serviço de estabulagem, bom, o que quer dizer isso? Quem tem um cavalo pode trazer pra cá, porque aqui vocês cuidam dele direitinho, como se estivesse num hotel, não é Chiquinho? Exato, exato. Nós temos uma equipe especializada pra isso, né? Quantas pessoas aqui? Hoje nós estamos com um total de 15 pessoas diretamente ligadas aos cavalos. Quantas baias, João? Temos com 84 baias, todas com infraestrutura pronta pro seu cavalo. E aqui vocês tem planos a partir de quanto? Temos planos a partir de 190 reais. 190 reais, um plano básico de estabulagem, tá? E o plano mais caro, qual é Chiquinho? O plano mais caro é o de 450 reais, que inclui tudo, né? Baia, alimentação, veterinário, casqueamento, ferrajamento e o treinamento. E o treinamento também? Pra qualquer raça de cavalo, a pessoa pode trazer pra cá, a gente dá conta do recado. Olha, gente, então é uma oportunidade única agora, porque eles estão com uma promoção fantástica aqui no Triple J Rant. Fala da promoção, João, vamos lá. Promoção são 50 cavalos, 50 cavalos puros, quarto de milha, que a gente vai dar. Vocês vão dar de presente 50? Puros? Não é pangaré, João? Não, nada, nada, nada. Cavalos dessa qualidade aqui, todos registrados. Uma promoção que eles estão fazendo, uma promoção maluca mesmo, aqui no Triple J Rant. Você vai ganhar o quê? O seu cavalo. 50 cavalos, você ganha 50 cavalos após passar 24 meses conosco aqui estabulado. Então, a pessoa ganha um cavalo, lógico, um cavalo por pessoa. Cavalo aderno. Então, é o seguinte, a pessoa fecha o contrato com vocês de estabulagem por dois anos, ela pagando 350 reais por mês, ela ganha o cavalo. Depois, se ela quiser, ela pode levar embora. O que eu duvido que acho que você vai deixar seu cavalo aqui muito bem tratado, né? Tem um detalhe, a pessoa escolhe o cavalo que ela quer no início do plano. Então, não perca essa promoção, porque é demais. Agora, vamos falar um pouquinho da infraestrutura aqui do Triple J Rant. Para quem quer passar aqui uma temporada com a família, com os amigos, eles têm hotel. Bom, o chalé são 12 ao todo? São 12 chalés, com 110 metros quadrados, duas suítes, fringobar, skynet, mini cozinha. Telefone, capacidade para até 7 pessoas, viu, gente? 7 pessoas, tem piscina infantil e adulto. Restaurante, que é o Mama Camp, cozinha americana. Restaurante, Mama Camp, cozinha americana. Academia de ginástica, gente, é um lugar completo. Inclusive, eles fazem até passeios ecológicos, tá? E agora, para o pessoal que quiser fazer um passeio com a criançada, por exemplo, que tem aqui alojamento? Ah, sim, sim, nós temos três alojamentos com capacidade para até 30 pessoas, com ar-condicionado, monitores de lazer que acompanham as crianças. Venha conhecer. E o pessoal nosso já é especializado, já é treinado, já estamos acostumados a lidar com esse tipo de público. Então, não perca tempo, venha conhecer esse lugar que é incrível. Triple J Rant, segunda a segunda, você pode ligar para se informar das 8 às 18 horas. Rodovia Castelo Branco, quilômetro 109, Boituva, telefone 015264-1102. Vem você ganhar o seu cavalo, são 50 cavalos, vem agora. Só 50. Triple J Rant. Só não, 50 cavalos, é cavalo para burro.